Esta abelha grande é popularmente conhecida como zangão, mas na verdade recebe o nome de mamangava. Tem o costume de fazer a polinização em maracujá. Esta outra, à primeira vista, parece uma mosca varejeira, mas a abelha é o glossa. Glossa significa língua longa, e olha só o tamanho da língua que a pequena abelha tem. Estas menores são abelhas sem ferrão e produzem mel. No Laboratório de Ecologia e Comportamento de Abelhas da UFU, é possível encontrar uma coleção de aproximadamente 10 mil indivíduos, principalmente da região do Cerrado. A gente desenvolve vários estudos ecológicos que tenham abelhas envolvido. Então a gente tem uma vertente que trabalha com estudo comportamental, tem uma vertente que faz trabalhos educativos e trabalhos de extensão dentro da universidade. O laboratório existe há aproximadamente 10 anos. São desenvolvidas várias pesquisas. O doutorando em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, Bruno, pesquisa sobre os serviços de polinização no tomateiro e a importância de áreas naturais. Descobriu que as abelhas ajudam no aumento da produtividade e na melhora da qualidade dos frutos. A paisagem que está ao entorno desses cultivos é extremamente importante, que é a manutenção de remanescentes de vegetação natural, que são fontes das abelhas, que é importante manter esses remanescentes ao redor do cultivo. Então a ideia é mostrar para o produtor que ele tem que manter essas áreas naturais, se ele quiser ter uma quantidade elevada de espécies e de abelhas nos cultivos de tomate. A professora Fernanda explica que realizam estudos no laboratório, oito alunos de pós-graduação e vários estudantes de graduação que fazem iniciação científica ou trabalho de conclusão de curso. Bruno conta que a estrutura oferecida pela Universidade Federal de Berlândia ajuda muito no desenvolvimento da tese. É sempre legal ter esse intercâmbio entre campo e laboratório, que a gente não fica muito preso a uma coisa só. E aqui no laboratório a gente tem feito as análises dos frutos, tem também identificado as abelhas, então tem todos os recursos disponíveis para a gente poder desenvolver o trabalho. A pesquisadora explica que a cada dia está menor o número de abelhas na natureza. A falta desses indivíduos pode trazer um grande desequilíbrio ao meio ambiente, afeta a produção de alimentos e a vida humana. Agora dizer se elas vão se extinguir, isso é um processo que levaria milhões de anos, a gente não tem como prever, mas o que nós podemos dizer no momento é que elas estão sofrendo drasticamente com a ação do homem no meio ambiente, principalmente com o grande índice de desmatamento e de uso de agrotóxicos. O conhecimento sobre a importância das abelhas não fica preso dentro do laboratório. Os pesquisadores realizam atividades de extensão, como essa, um doce jardim montado na escola, para que os estudantes entendam a importância das abelhas no ambiente escolar. Sem as abelhas não ocorre a polinização. A CAPES financiou o projeto de extensão A Invasão das Abelhas na Escola. A ideia surgiu de um projeto maior, desenvolvido em duas etapas. A primeira no exterior e a segunda na UFU, em parceria com quatro escolas municipais. Na primeira etapa, nós participamos de uma imersão na Inglaterra e na Escócia, onde nós fomos conhecer as atividades extraescolares e em espaços não formais, realizadas por eles, com o propósito de trazer essas ideias no Brasil e de pensar numa forma de aplicar com o nosso público escolar, principalmente. E a segunda etapa foi, então, transformar essas ideias num projeto aplicável nas nossas instituições. Em cada caixinha, tem ninhos de abelhas de ataí. Elas não têm ferrão e produzem mel. Uma espécie é fácil de encontrar em área urbana. O Doce Jardim foi montado por 35 estudantes e professores da Escola Municipal Professor Ladário Teixeira, com a ajuda dos pesquisadores da UFU. A gente traz de tempo em tempo para ver como que está o jardim, se precisarão, assim, mais flores para a alimentação das abelhas. Se tiver poucas flores, tem um tipo de um xarope que a gente passa, faz a alimentação para elas e as crianças ajudam e gostam muito. Em breve, o estudante do nono ano, Igor, vai se formar. Até lá, aproveita o tempo para ensinar alunos de outras séries a cuidarem bem do jardim e, assim, garantir a permanência das abelhas na escola. Pretendemos ensinar os estudantes, né? Porque, às vezes, muitos estudantes acham que é coisa à toa, só enfeite, mas não é. Tem que saber a importância das abelhas na escola.